Eu vou jogar um Darko então, eu vou jogar um Batedouro, vai. Achei que ia morrer no lo... Eu saí da área do mapa. Ah não, eu não quero cair, mano. Vai cair, meu amor. Eu vou cair, sim. Se a pessoa se dispõe a jogar Free Fire, já é um avanço. O Guinness, por exemplo, não aceita jogar Free Fire. Eu nem vou falar pra ele que esse jogo existe. Mas o Guinness não gosta de Battle Royale, né? Essa é a grande verdade. Pô, você viu o que aqui é uma cidade de teste, tipo o Nuketown? Como é que é? É uma cidade de teste nuclear? Como é que é? Eu tô acostumando ainda. É o que eu falei, eu não jogo nem. Eu joguei... se eu joguei Free Fire foi muito pouco. Como é que é? Não morou jogando junto celular, não. É qualquer jogo, né? Qualquer coisa. Tem um cara aqui, um cara aqui. Cadê ele? Knockout aí também. Knockout aí os dois. Ah, tem aqui também, ó. Ele pega os loot automáticos, tá, galera? É, dá de sacanagem. Ah, entendi. Nossa. Obrigado. Duas kills. Sai, colete de vez em mim. Já era, madrão. Sério que você pegou? Ô, Nofaxo. É eu. Essa dose é horrível e vou dizer porquê. Olha o tiro... Hum. Ah, não. Olha o chão, então. Fica melhor pra ver, ó. Olha o chão lá. Olha como dispersa o tiro. Cê viu? Aqui, ó, na minha frente. Dois, sete, dois. Sai! Eu enchi ele de bala na cabeça. Mas é aquela história, Nofaxo. Quando o cliente não colabora, a gente não pode fazer nada. É difícil, né? É. Faz live depois de Call of Duty Mobile. Acabou de lançar praticamente. Willian, cê tá de sacanagem com a minha cara? Se você tiver de sacanagem com a minha cara, cê me avisa que eu não te dou banho. Quer pegar o helicóptero, Susan? Vamo, vamo, vamo. Eu quero, eu quero. Já avisei que vai dar merda isso. Opa, tem cara aqui. Vem aqui na minha frente. Mano, essa skill é muito boa, velho. O range do radar é muito grande, Nofaxo. Qual que cê tá? Eu tô com o do batedor. Ah, vamo ver. Se a gente achar alguém aqui, eu vou tentar meter a snipada mesmo. É tudo calculado, né, Susan? Agora a gente foca ele, vai. Ai, árvore. Boa, Vaxo. Isso é excelente. Ah, legal. Cadê o cara? Ali embaixo, achei. Peguei, toma. Cadê, cadê? Deu uma bugada forte. Toma. Achei. Toma. Ah não, sabe morrer, velho. Matei. Ladrão. Não consegui fazer a eliminação humanitária nele no fax. Mano, é sério que ninguém tá tirando a gente. Ali, achei. Eu preciso mirar pra 80. Preciso mirar pra 80. Só fica assim. Não, não. Fica assim. Fica assim. Calma. Parou. 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 Toma. 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 Então morre, diabo. Vai mais perto lá. Como? Pra cá? Não, para. Para. Só para. Só para. Só para. Só para. Não, para. 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 Eu não consigo ver o cara, mano. Não olha, não olha. Deixa de combater. Pronto, matei. Graças a Deus. Boa. Cebolatron. É muito ruim, mano. O helicóptero. O helicropo. Lá na tomba. Tem. Tem lá. Onde eu toquei o negócio. Continua. Lá na tomba. Tame. Ali, 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 ali. Onde? Tá atrás da caixa d'água. O que? Que caixa d'água? Ah, achei, achei, achei. Não consigo virar no Vaxx. Não consigo virar nele. Lá no lado do Vaxx. Não consigo virar nele. Aí. Toma. Já era. GG. Toma de novo. Toma. Agora morreu. Eu tô parando no Vaxx aqui. Eu vou vaciar, meu papai. Gostou do vídeo? Ele foi gravado durante uma das nossas lives no Facebook Baixe o aplicativo do Facebook Gaming no seu celular Usando o link da descrição e não perca a nossa próxima live Tem live todo dia, hein?